Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a Jucineide Braga, aqui do canal Ateliê Asta Jubeibe e do Ateliê de Pintura Jucineide Braga. Gente, olha que fofura que eu vou ensinar pra vocês hoje. Esse pulo. Lindo, né? Vamos lá aprender? Bom, pessoal, vamos começar? Ó, gente, esse risco aqui, eu passei por uma folhinha de caderno, mas ele faz parte da minha apostila. Ele tá na página 21, que é um dos riscos da apostila de pinturas para iniciantes. Agora, deixa só eu explicar pra vocês uma coisa. O risco vai em um tamanho que eu uso em fraldas. Fraldas, bode, camisetinhas de bebê, toalha fralda. E também serve pra toalhas de banho, como essa, aveludadas, ou toalhas de lavabo, que a gente faz toalhinha de boca. Aqui a gente vai pintar uma toalhinha de boca. Aí, você vai falar assim, mas Ju, esse risco é maior do que a faixa de pintar. Sim, porque você vai reaproveitar eles em várias peças, né? Então, o que que você faz? Na toalhinha de lavabo, se o teu risco é maior, pra você não pintar nessa parte da felpa aveludada, O que que você faz? Eu faço assim e gosto, tá? Eu pego, coloco ele dentro da minha faixa de pintura e dobro aqui, ó, pra ficar no tamanho exato da faixa. Ou seja, eu vou usar do pool somente essa parte de cima, entendeu? Eu não vou usar ele todo nessa pintura aqui da toalhinha de lavabo, entenderam? Então, eu vou pintar somente essa parte aqui, que tá dentro do espaço de pintura. Ó, aí eu venho, pego o meu carbono de uso contínuo, ou carbono pra tecido. Eu gosto de carbono preto. Se você gosta de carbono de outra cor, pode usar também. Não é obrigatório ser um carbono preto. Outra coisa também que eu tenho visto com as meninas, é assim, ó. Esse pool, ele tá virado os olhos pra minha direita. E às vezes, as pessoas colocam assim, ó. Ele aqui e o nome aqui. Aí, o puff fica de costa pro nome. Não é bom fazer assim, gente. Tem que sempre colocar ele virado na posição que vai ficar pro nome. Ó. Coloco meu carbono. Já coloquei minha fita crepe em volta. Eita, venho com lápis... Eita, eu acabei de apontar esse lápis. Com lápis 6B ou com uma caneta, tá? Verifico se tá passando. Por que que eu passo o risco pra folha de papel? Por quê? Pra... É... Preservar a apostila. Pra não estragar o risco. Porque conforme você vai riscando, acaba aqui estragando, rasgando o papel, né? Ó. Aí, você passa. Normal. Tá bom? Tá bom? Você pode usar a criatividade de vocês, gente. Ó. Pode pintar isso aqui até dentro de um medalhão. Fica lindo. As aulas das apostilas são gratuitas. É aqui pelo YouTube. Não são todos os riscos que estão disponíveis às aulas, tá, gente? Porque são 86 riscos. Tem muito risco na apostila. E é tudo risco assim. Nesse... Nesse... Nesse objetivo de ser para iniciantes. Uma coisa bem fácil. Ó. A perninha. Ó. Tá vendo? Aí, aqui, eu vou ver se saiu tudo. Saiu. Agora, eu vou fazer o quê? Vou montar o nome. Vou mostrar pra vocês como que eu monto os nomes com a apostila. Esse aqui é um dos alfabetos que estão na apostila. O nome é Davi. Pego uma folha de papel. Eu vou usar como meu guia essa linha. A linha do caderno. Venho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Ó. Vou fazer o nome Davi. Aí, eu vou colocar um... Uma sobreposição. Uma abaixo da outra, ó. A apostila de alfabeto contém 46 páginas. Eu tô mostrando pra vocês porque as meninas têm dúvida. Então, já fica melhor pra vocês entenderem como que eu trabalho. Ó. Davi. Outra coisa. A apostila, gente, não vai encadernada, tá? Eu não sei o porquê os correios, em alguns lugares, permitem que vá... Não. Na realidade, é assim. O rapaz me explicou. Deixa eu conversar com vocês enquanto eu tô passando aqui, ó. Eu sei que tem gente que não gosta que eu converso, mas eu gosto de conversar. Ó. Vou colocar o nome Davi aqui, só que eu vou colocar de ladinho, tá? Assim, ó. Davi. Coloco aqui, cabona. E vou passar. Enquanto eu passo, eu vou explicar pra vocês. De primeiro, nos correios, quando a gente ia mandar uma apostila por carta registrada, podia mandar encadernada, tá? Mandei muitas encadernada, só que agora o correio colocou uma regra. Não se manda por envelope, por carta registrada, nenhum objeto que não seja papel, tá? Então, outro dia eu fui mandar uma apostila com um clipes. O rapaz me chamou a atenção. Então, não posso, o que que eu mando? Eu mando as folhas, a cópia da apostila original e a cliente, ela põe numa pasta de folhas transparentes, né? De plástico. Ou então, ela manda encadernar quando chega aí, tá bom? É por isso que eu não mando a apostila encadernada. Não é por ruindade e nem pra ganhar dinheiro em cima de vocês. Não é, tá bom? É por causa disso, porque os correios não deixam. Vamos lá. Passei o risco. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a sombra. Para a gente sombrear esse desenho, nós vamos usar, como sempre, o clareador. Eu não uso nenhuma misturinha, tá? Não tenho esse hábito. Vamos usar verde glacial. Se você não tem o verde glacial, você pode usar o verde bebê e também azul caribe. Essas duas cores com o clareador. Vamos pegar o pituar, dar uma umedecida nele, bem de leve. Seca bem. Ó, vou deixar bem pertinho de vocês. Vamos passar em volta do desenho. Ó, vou passar em volta. Além dos vídeos aqui no YouTube, essas aulas que são totalmente gratuitas, gente, pra vocês, eu também tenho um curso online, tá? De fraldinhas, pra iniciante. Gente, eu esqueci de fazer um riscozinho aqui. Esse, ó. Com o lápis 6B a gente faz, tá vendo? Que é a mãozinha. Deixa sempre o risquinho perto de vocês, porque qualquer dúvida que você tiver, você olha no risco. Ju, por que que você põe fita crepe? Pra ficar um trabalho mais bonito, mais limpo, tá? Porque aí a tinta não passa, tá bom? É verde glacial. Vou pegar um pouquinho do verde glacial, deposito aqui do cantinho, ó. Desço, vou na lateral e esfumaço. Um pouquinho mais verde glacial aqui embaixo agora, ó. E esfumaço. Pego aqui e vou passando rente com a minha pintura. Eu tô com um kit aí pra fazer. E... Quero ter condições de gravar pra vocês. Tudo que faz parte também da apostila, tá? Vou deixar o número do meu telefone aí. Quem quiser adquirir, é só me chamar no WhatsApp. Gente, é pelo WhatsApp, tá bom? Ó, passei o verde glacial. Espalhei bem. Vê que não ficou marcado. Não pode ficar uma coisa marcada, parecendo uma áurea. Aqui não, tá, gente? Um campo de força. Não é pra fazer campo de força. Você tem que passar em volta e esfumaçar limpando o pincel. Agora, com um pouquinho do caribe. Olha, você pega aqui, ó. Tô usando o Pituá 462 da Condor, número 2 esse. A tinta virada pro risco, ó. E vou fazer uma leve sombrinha. Beijo pras minhas alunas virtuais e presenciais, que eu dou curso aqui em São Paulo, no bairro de São Mateus. Quero mandar um beijinho pra elas. Todas elas. E vocês também, né, gente? Vocês são minhas alunas. E aqui, ó. Um pouquinho. Ó. E mais um pouquinho aqui. Semana passada eu não postei vídeo, porque não deu tempo. A gente tá fazendo umas reforminhas aqui em casa. E tá bem corrido pra mim, sabe? Ó. Agora a gente vai fazer do outro lado. Aqui, ó. Nessa parte. Pega o clareador. Vê de glacial. Um pouquinho só aqui, tá? Não é muito. Caribe. Tá certo? Agora a gente vai pintar o pool. Pra usar o pool, pra pintar o pool, nós vamos usar três tons. Amarelo canária, amarelo ouro e siena. Vamos pegar um pincelzinho melhorzinho aqui. Sempre umedece o pincel antes de começar a pintar, tá, gente? Umedece e seca bem sequinho, tá? O corpinho. O corpinho. Amarelo canário. Pincelzinho aparado e lixado de cabinho amarelo, tá? Com o corpinho. Como eu estou preenchendo... Eu estou usando um pincelzinho maior. Eu passo até por cima dos olhos, ó. Porque os olhinhos dele é uma bolinha preta. Um pinguinho preto, né? Não é difícil. Esse aqui é um dos riscos mais fáceis pra quem tá começando a pintura em fralda. É muito importante isso, pegar riscos fáceis. Vou pegar um pincel menor agora. Venho com o amarelo ouro. Vou contornar um pouquinho. Nas partes mais profundas, ó. Envolta do nariz, embaixo da boca, dessa covinha aqui, ó. Aqui na parte de cima da orelha. E aqui também, ó. E aqui onde vai ser o olho, eu também escureço. Agora eu venho com siena natural. Aprofundando essa sombra. Aprofundando essa sombra. Quero mandar um beijo pra uma pessoinha muito especial. É a Maria. Ela faz lives no Face, né? Ela mora em Minas Gerais. E ela me convidou pra ir comer pão de queijo, gente do céu. Pão de queijo na casa dela. Meu Deus, será que eu vou? Beijinho, Maria. Deus te abençoe, viu, minha linda? Amo você. Eu conheci ela na Mega. Ó. Tá vendo aqui? Agora você limpa o pincel. Agora você limpa o pincel. Vem com a cor branco. E nós vamos iluminar toda essa partezinha que ficou o amarelo canário. Poder, 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 poder pentecostal. Alguém nos inflamar. Alguém se vem com a chama divinal. Meus céus batizados. Pouquinha tinta branca, ó. Queixinho. E aqui nessa covinha aqui, ó. Que dá a profundidade do olho. Porque ele tá de lado, né? E um pouquinho aqui, ó. Com a cor preta, a gente já vai pintar o olho. Com o cabinho do pincel. E você faz o olhinho dele, ó. Poder, poder, poder pentecostal. Alguém nos inflamar. Alguém nos se novar. Alguém se vem. E o nariz. Alguém nos sem. Faz o narizinho bem bonitinho. Pra não deformar ele, tá? 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 Jesus, tu és morto, tu és tudo pra mim, foste morto, mas vives em mim. Aqui vai um pouquinho de branco, ó. Cuidado. Era pra eu ter feito isso antes. Pra ressaltar bem o olhar dele, ó. O olhar sedutor. Agora vamos aqui, ó. Mãozinha. Mesma coisa. Amarelo ouro. Aqui embaixo. Porque o braço tá por cima da perna dele. Isso aqui é uma parte da perna, ó. Essa parte aqui, ó. É uma parte da perna. O cristão é pensar na cidade que não tem igual. E as ruas de ouro e cristal. Que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Aqui, ó, siena agora. Passei o ocre, ó. Passei o amarelo ouro, né? São as ruas de nosso Jesus. Tão dorão, pois Deus me aluniará. Sua esposa, noite e dia esplodecerá. Branco. Para dividir. Meninas, aí, meninas. Desculpa. Teve um probleminha aqui no meu celular. Então, eu iluminei aqui, ó. Vocês vão perceber que vai ficar mudo o vídeo. Mas eu iluminei com o branco. Essa partezinha aqui, ó. Para dividir, ó. Vamos lá, agora, para o outro bracinho. Amarelo canário. Vamos lá, agora, para o outro bracinho. Amarelo ouro. As partes aqui mais fundas. E aqui também, ó. Um pouquinho de amarelo. Aí, agora, com o cieno natural. Então, eu procuro sempre pegar a tinta. Uma pontinha do pincel. Num cantinho do pincel. Fica mais fácil, né? Para a gente trabalhar, ó. Fazer um volumezinho aqui, ó. E agora, com o branco. A gente vem iluminando. E agora, com o branco. Essa parte. ants. Obrigado. Agora o busanfan dele, ó. Gente, é um carro do ovo atrás do outro. Nessa parte de trás aqui, eu já passei o siena natural direto, tá? Ó. Limpo meu pincel e ilumino com o branco. Essa parte aqui também vai ser iluminada. Tá? Daí agora a gente vai pintar a roupinha. Pra roupinha, deixa eu só tampar aqui, porque tinta não se deixa aberta, tá, gente? Tá pintando? Tampa as tintas. Acabou a pinturinha que você tá fazendo, a partezinha que você tá fazendo? Tampa pra ela não ficar secando. Agora, com o vermelho, vou usar o vermelho vivo. E o vinho. Você vai preencher a roupinha, ó. Pode ser outro tom de vermelho também, vermelho escarlate, vermelho tomate, tá? Tchau. 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 Agora eu vou pegar um pincelzinho bem pequenininho, gente. Cristo salva. Nossa, deixaram um pincelzinho aqui comigo. Não sei de quem que é esse pincel, vou. É de uma das minhas alunas. Mas agora, qual delas, eu não sei. Ó, vou pegar esse pititico aqui, ó, o número 2. Com o vinho. Embaixo da manga. Ainda vou pegar outro. Tem que ser um do menorzinho. Por causa dessas dobrinhas, ó. As dobrinhas, a sombra é sempre pra trás da dobrinha, ó. Vamos lá. O vinho. É de uma das minhas alunas. Vamos lá. Aqui a gente faz um volumezinho. Tá bom? Aí a gente vem agora com a cor coral e vamos iluminar. Toda parte que tá vermelho, vivo, você vai passar o coral, iluminando, ó. Eu não sou muito de iluminar vermelho com branco, não gosto, ó. Tá? Tá pronta a roupinha. Aí você pega, pronta não, perdão, a cor terra queimada, vamos dar só um toquezinho de nada, uma beliscadinha de tinta, ó. Nesses cantinhos. É um pinguinho de tinta terra queimada. Tá bom? Bom, essa parte aqui tá pronta. Agora nós vamos diluir um pouquinho do siena natural. Pega um pouquinho. Tô com sono, gente. Tô cansada, sabia? Esse dia trabalhando bastante. Diluente ou aquarela silk, duas gotinhas. Se você não tiver o aquarela silk, você pode usar o soro fisiológico. E se você não tem o diluente, você pode fazer o seu próprio diluente pelo vídeo, gente, que eu tenho... Eu tenho... Coloca assim, ó, diluente, jucinei de braga. Como fazer diluente com jucinei de braga. Aí vocês vão achar o meu vídeo, tá? Tudo que vocês quiserem acharem, vocês vão só colocar jucinei de braga e o título do vídeo que vocês querem. Ou então, vocês clicam em vídeos no meu canal. Vídeos. Aí vai aparecer uma lista. São mais de 300 vídeos pra vocês. Agora eu vou pegar o pincel filete, ó. Tá? 422. Número 0, 0, esse. Trabalhando sempre com a pontinha do pincel. Pra fazer isso aqui, gente, é necessário que a tinta esteja diluída. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. E a tinta esteja diluída. 3, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Amém. 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 Aí, ó, dilui demais. Com preto. Como é só um risquinho da sobrancelha, ó, eu nem diluí a tinta, porque é só um risquinho. E aqui, no narizinho, a gente faz essa luzinha. Ó, o pull, gente, eu não coloco gotinha branca no olho dele, porque eu acho que ele fica parecendo outro negócio, entendeu? Aí, eu não coloco, mas isso aí vai de critério de vocês. Quer colocar o pinguinho branco? Põe. Eu não ponho. Nem no Mickey também, nem na Minnie. Eu ilumino o olhinho dentro, normal, mas não ponho pingo. Beleza? Vamos lá pro nome, rapidinho aqui. Nós vamos pintar ele com o canário. Descansarás. 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 Lizark. Descansarás. Tô fazendo aqui rapidinho, gente, pra vocês. Eu acho que hoje eu não tô conversando muito porque eu vou até um desabafo aqui com vocês, tá? Eu gosto muito de fazer meus vídeos, eu gosto de conversar com vocês e tem pessoas que gostam também, né? E teve uma pessoa que falou assim que eu falo muito desnecessariamente, né? Que eu poderia ser mais objetiva nos meus vídeos. Bom, gente, eu converso com a boca e não com os dedos. Eu tô pintando com a mão e com os dedos, eu não tô pintando com a boca, tá? Então, eu acho que se eu converso um pouquinho com vocês, não tem nada a ver. Ó. Siena natural do lado esquerdo da letra, ó. Aí, essa pessoa me deu essa crítica, né? E eu fiquei meio assim, eu falei, oxe, mas meu Deus. Será que eu ando falando muita besteira nos vídeos? Não sei, né? Vai saber. E descansarás. Ó, se você quiser, gente, vocês podem fazer essas letrinhas aqui mais decorativas, né? Com riscos, tipo assim, com desenhinhos dentro dela, tal, né? Vai de cada um, da criatividade de cada um de vocês, tá bom? Agora, com o branco, você ilumina. Ó. Ó. Daí, agora, com aquele siena diluído. Eu venho nessas partes que estão mais claras, ó. E contorno. E contorno. Eu venho nessas partes que estão mais claras, ó. É um mês segundo número de vocês, tá bom? Pra quem tem o que ver mais, né? Eu venho para cada um de vocês, tá bom? Amém. Bom, pessoal, aí agora nós vamos dar uma enfeitadinha aqui com um estêncil de colmeia de abelha. Nós vamos colocar um pouquinho, pega o siena natural no pituá, tira o excesso no paninho ou no pratinho, tá? Com o pituá, vou puxar um pouquinho só aqui, emendo, tô pegando a tinta, batendo aqui no meu paninho. E vou fazer só um pouquinho aqui no pú. Ó, que gracinha. E um pouquinho aqui também. Vou fazer assim, que fica maior, fica melhor. Aqui eu vou puxar, ó, essa lateral. Ó. Ó. E fica assim a nossa fraldinha, nossa toalhinha, tá? Vou fazer, colocar um arabesco aqui, embaixo do nome, pra ficar mais bonitinha. Vou usar só esse aqui, ó. Segura bem, porque ele arrebita. Pronto. E a nossa fraldinha ficou, ó, toalhinha. Ficou pronta. Quero agradecer a vocês, sempre, por estarem aqui comigo. Quem puder, compartilha esse vídeo. Me segue lá no Instagram, gente. Justinei de Braga, lá no Instagram, tá? Tá bem bacana o meu Instagram. Deixa seu joinha, se você gostou da aulinha. Ó, vou mostrar pra vocês como ficou. Que gracinha, bem delicadinho, né? Ó, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e compartilhem aí com as suas amigas. Beijinhos, Deus abençoe.